E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora conseguir carro do amigo para vender e fazer dinheiro rápido e fácil? Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal, nesse método, o método de passar carro por amigo que continua funcionando, eu vou mostrar para vocês como pegar carro e vender o carro sem cair no limite de área de vendas. Olha que demais, pessoal! Acabei de ganhar mais 500 mil da Rockstar! Muito obrigado, Rockstar! Bugadona, tamo junto! Então, bora lá! Para fazer o método, você precisa ter o CON, Centro de Operações Móvel, e dentro do CON, o carro gratuito que será substituído pelo veículo novo. Eu não tenho a Penthouse. Eu vou mostrar para vocês na hora que eu for clicar para entrar no estacionamento. Eu não tenho o Penthouse. Meu amigo tem e funciona sem nenhum problema. Quem vai me ajudar aqui nesse glitch me dando um carro? É meu amigo Vitor. Muito obrigado pela ajuda, Vitor. Ele podia me dar um Easy, um Slamvan, um Impaler. Como ele não tem o Easy nessa conta, eu acho até bom porque ele vai me passar um Impaler lindão que eu vou vender, mas no Impaler vai dar para ver a placa do carro. Ele vai pegar uma placa repetida porque o carro é placa numerada do amigo. Então, você vai aprender como fazer para não cair no limite diário de vendas pegando um carro para vender. Carro com placa numerada, duplicada do amigo. Acho que eu atropelei o meu amigo Vitor, mas ele está vivo ainda. Pessoal, nós estamos utilizando o modo de mira livre assistida. Você troca o modo de mira indo no criador ou no modo história, configurações controle, e aí você coloca o modo de mira livre assistida. Eu vou mostrar para vocês uma outra parte massiva inédita aqui no canal, já já. Eu aproveito e já clico para entrar na sessão de algum jogador lá na comunidade HuntersClan, que esteja jogando acima de 3 minutos, recebo um alerta, clico novamente. Se recebeu o alerta de modo de mira diferente, é o jogador que eu vou utilizar. E meu amigo também, aproveitando, lembrando, para colocar veículos dentro do com, você precisa ter no espaço 3, armazém pessoal de veículo. Essa configuração, você faz essa configuração indo lá na Worldstock. Sendo de operações móvel, espaço 3, armazém pessoal de veículo. Meu amigo vai de frente para a porta do cassino, ele vai clicar para entrar na sessão de jogador com modo de mira diferente uma vez, recebeu o primeiro alerta, clica de novo, recebeu o segundo alerta, ele cancela. Aí ele me avisa, eu vou matá-lo. Assim que eu matar o meu amigo, ele vai clicar rapidamente para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente e já vai cancelar o alerta, porque já vai vir o segundo alerta dessa vez. Quando estiver quase cheia a barrinha no canto inferior direito da tela dele, ele vai entrar ali na bolinha azul e vai ficar apertando xxxx. Eu gravei a parte dele em outro vídeo e vou mostrar para vocês agora. Ok? Ele já deu certo, ele já saiu do cassino, foi expulso com o minimapa bugado. Bora mostrar para vocês agora a parte do amigo que eu gravei em outro vídeo. Eu fiz o seguinte, eu vim aqui para a porta do cassino, vou clicar para entrar na sessão de jogador com modo de mira diferente uma vez, recebo um alerta, clico para entrar na sessão do mesmo jogador, recebo o segundo alerta, cancelo. Aviso o meu amigo, ele me mata. Assim que ele me matar, eu aperto o botão PS12 bem rápido e clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira de frente e já cancelo. Quando a barrinha vermelha estiver quase cheia lá embaixo, no canto inferior direito da tela, eu corro para a bolinha azul xxxx. Fico apertando x até ser expulso do cassino com o minimapa bugado, pessoal. Olha que demais. Para fazer esse método massivo, novas dicas, hein? Vou mostrar para vocês já já. Primeira coisa, para fazer o método massivo, se fosse só pegar um carro do amigo e o mesmo carro, tipo se pegar o Isis, Navão, Empaller várias vezes, não precisa fazer essa parte que eu vou mostrar para vocês agora. Não precisa ter o golpe, qualquer golpe do complexo. Mas se você quiser pegar outros veículos do seu amigo, para conseguir chamar os veículos, você precisa bugar lá no complexo. Então, puxa o celular, abre o convite do Lester para golpe do complexo, qualquer golpe, aceita o convite, aí você vai para as nuvens, vai ficar bugado nas nuvens por aproximadamente um minuto e meio, dois minutos, mais ou menos. Fica bugado um tempão. Então, já já vou dar um corte nesse vídeo. E quando você desbugar, você vai cair no limbo. Pessoal, eu aproveito e peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, pessoal, porque o like de vocês ajuda muito mesmo. Muito obrigado. Vou dar um corte no vídeo. Passou o tempinho aqui. Começo a cair no limbo. E apareço no Montilide. Aí, para voltar lá para o cassino, eu posso ligar para o mecânico e solicitar um veículo pessoal e ir para lá. Agora, se você tem o golpe do apartamento do Lester, você aceita o convite do golpe do apartamento, vai até o seu guarda-roupa, coloca a seta para a direita e você vai ficar no limbo. Aí, você vai dar bolinha. Sabe o que vai acontecer? Você vai aparecer atrás do cassino. Olha que moleza. Então, para quem tem o golpe do apartamento, basta, ao invés de chamar um carro pelo mecânico, basta aceitar o convite do Lester do golpe, vai até o guarda-roupa, coloca a seta para a direita e bolinha. Prontinho. Top, né, pessoal? Então, bora lá. Voltando agora para a minha parte. O Vitor entrou aqui no carro comigo. Ele está bugado, com o minimapa bugado. Nós vamos até a traseira do meu com, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Eu vou colocar seta para a direita, vou ficar travado. E aí, aviso o Vitor, peço para ele sair do carro. Ele aperta triângulo, sai do carro. Eu destravo, peço para ele voltar para o carro. E agora, nós vamos até o estacionamento do cassino. Lembrando que eu não tenho a penthouse. Então, vai até estar apagado para mim a penthouse. Clico no estacionamento. Vou ficar invisível para o meu amigo. E essa tela vai ficar bugada para mim por aproximadamente 40 segundos. Quando passar 40 segundos, eu vou deixar ele ficar invisível para o meu amigo. Aí, ele vai apertar triângulo e vai sair do carro. Assim que ele sair do carro, vai começar a cutscene para mim. Na sequência, uma tela preta. Na tela preta, eu clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente. Recebo o primeiro alerta. Clico novamente para entrar na sessão do mesmo jogador. Recebo o segundo alerta de modo de mira diferente. Aí, cancelo. Aperto o botão Options. Vou em GT Online. Kit inicial de esquema criminal. Entro. Bolinha, bolinha para sair. E aperto o triângulo para sair do carro. Caio no limbo. Vou aparecer no estacionamento lá de fora do cassino. Peço para o meu amigo ficar próximo da traseira do meu com. Cadê ele? Corre lá para a traseira do meu com. Eu vou até a bolinha azul do com. E aí, vai aparecer para mim a opção para entrar sozinho ou acompanhado. Eu clico para entrar sozinho. Da tela preta, clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente duas vezes. Cancelo o segundo alerta. Viro para o carro. Aperto o triângulo. Assim que eu entrar no carro, sou sugado para dentro do meu com. Por isso que eu digo Glitch Fácil Fácil Funcionando. Aproveitem. Olha que demais, pessoal. Agora eu vou lá fora para mostrar para vocês que o carro do meu amigo foi duplicado. Esse carro tem uma placa numerada. Vai ficar com a placa repetida, a placa do meu amigo. E eu não vou cair no limite a área de vendas. Por quê? Assim que você pegar um carro, pode ser um ISO, um Slamvan, um Impaler, um Retropersonalizado, qualquer carro do seu amigo, para fazer o dinheiro. Você leva o carro na Los Santos e vende. Aí você volta para cá, pega o carro de novo do seu amigo, vende mais uma vez. Faz isso no máximo três vezes por dia. Beleza? Vejam a placa do carro. Vou ampliar aqui na tela para vocês verem que os carros têm placas repetidas. Um é do meu amigo e o outro agora é meu. 9, 2, 3. Agora eu vou levar ele lá na Los Santos e já vou vender. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando restrito é o HuntersClanClube que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo Seja Membro. Veja todos os benefícios e as condições. Entrei na Los Santos, vou consertar o carro e depois vou vender. Ele vale mais de um milhão porque ele não está tonado no máximo. Se ele estivesse tonado no máximo, ia valer aproximadamente de um milhão e setecentos mil a dois milhões. Demais, né, pessoal? Imagina você pegar três milhões assim, fácil, fácil, do seu amigo. Top, né? Quer dizer, do seu amigo não porque ele não vai perder o dinheiro, né? Fazer a mais. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Lembrando, essa semana tem conta bilionária grátis. Fique ligado aqui no canal. Toda semana a gente está trazendo contas para vocês, hein? Um abração, pessoal! Tchau! 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 Se inscreva no canal.